Supondo, é difícil provar que eu... Bom, talvez não seja tão difícil assim, mas há que se provar que houve dolo por parte do Marçal. Porque ele pode argumentar, eu não sabia, eu não sabia. Eu também caí no conto, o cara me ofereceu isso aí, eu achei que era verdadeiro, achei que estava prestando um serviço, fazendo um favor ao eleitor, etc. Ele disse que só repostou, que a equipe dele de campanha simplesmente recebeu e repostou. Isso. Então ele pode alegar ignorância. Essa alegação funcionaria? Como é bom falar com pessoas inteligentes, e o ouvinte da Band News também é inteligente. Essa é uma desculpa que muita gente tenta usar, mas o crime é fazer, vamos lá no verbo, vamos analisar juridicamente, o crime é fazer o documento, produzir o documento ou divulgar o documento. Então quem divulga o documento, e aí me parece que ele reconheceu, não vou usar a palavra confessou, mas reconheceu que ele só, ah, eu só divulguei, então confessou que divulgou. Então também está praticando o crime. Agora lógico, tem que ficar comprovado que esse documento realmente é falso, que esse documento foi utilizado com finalidades eleitorais, quer dizer, tem uma série de elementos do processo. Por isso que eu falo, o processo não demora só uma semana, o processo vai demorar seis meses, oito meses, um ano, para ficar comprovada a responsabilidade. E Megali, no âmbito do processo civil, da AIG, vamos dizer assim, civil eleitoral, nem precisa ter a prova direta da responsabilidade dele, basta que ele seja o beneficiário. Ele foi o beneficiário por um ato ilegal, alguém praticou para ajudá-lo e ele teve benefício eleitoral em função desse ato ilegal. E mais, o que a jurisprudência eleitoral é muito tranquila, fala da gravidade do fato. E aí a justiça eleitoral vai analisar, esse fato foi grave para mudar o resultado da eleição ou não. E aí os juízes eleitorais vão analisar isso, é gravidade. Esse fato seria grave o suficiente para mudar o resultado da eleição? E aí não importa se ele foi para o segundo turno ou não foi para o segundo turno, porque também é uma desculpa, hein, Sheila? Ah, eu não fui para o segundo turno significa que não foi tão grave assim, porque senão eu teria ido para o segundo turno, né? Então também é outra análise que a justiça eleitoral vai fazer.